Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver assistindo. Este vídeo tá certo, galera? Tá bom? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, que é muito importante para o canal Adriano Araújo, tá certo? Bom, galera, aí a gente vai falar sobre o Alan dos Pios, né? A gente vai dar resposta ao Alan dos Pios, né? Muito obrigado, Alan, pelo seu comentário, né? No vídeo anterior que eu fiz, né? Falando da sua pessoa e também do nosso querido Francisco e também das críticas em que a Vânia, Vânia e você, falou do seu belíssimo trabalho, né? E aqui a gente vai dar resposta, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, né? O nosso querido Alan dos Pios, que é um cara maravilhoso, né? Um cara maravilhoso que também ajuda pessoas, ajudou o Francisco num momento difícil que o Francisco estava passando, né? No momento difícil em que foi deixado na rua, né? Foi jogado na rua e o nosso querido Francisco, o nosso querido Alan dos Pios, né? Resgatou o nosso querido Francisco, né? Inclusive o Francisco está muito famoso, né? Com a música de Chiquinha, né? Eita garota, de Chiquinha, né? Está fazendo o maior sucesso, né? E não sei o que essas pessoas têm na cabeça, né? Não sei o que elas têm na cabeça, que critica um belíssimo trabalho do nosso querido Alan dos Pios, né? Que só faz o bem, né? Que o nosso querido Alan dos Pios só faz coisa boa, né? Para o nosso querido Francisco, inclusive assistiu o vídeo em que o Alan leva o Francisco para curtir o aniversário, né? Para o aniversário, de vez em quando o Alan dos Pios leva o Francisco para passear, realizar o sonho, andar de trator, né? Que ele publicou um vídeo e que o Francisco anda de trator, né? Só que o nosso querido Alan dos Pios, ele não vai estar todo o tempo, 24 horas com o Francisco, porque o Alan tem sua família para cuidar, né? Tem seus bichos para cuidar, né? Tem seu sítio para cuidar e não, ele não vai ficar 24 horas no pé do Francisco, que o Alan tem suas obrigações, né? Tem seus fazeres, né? E tem pessoas sem noção, igual a Vânia e você, né? Foi critica o nosso querido Alan dos Pios, né? Que só faz o bem, que ajuda pessoas, né? E a Vânia deveria também, né? Achar um Francisco, né? Achar um Francisco, com o José, um João, né? Que precisa de um apoio, que precisa de ajuda, né? Até um morador de rua, se você der um prato de comida, se você der um pão, der um café, já está ajudando, né? Já está ajudando, você ajuda de acordo com o valor que você pode, com as condições que você pode, não precisa estar dando casa, dando moradia, se você não tem condições, né? Às vezes a pessoa não tem condições nem para ela a mesma, né? Mas com muito, pouco com Deus é muito, pouco com Deus é muito. Se você faz uma doação, né? De um pão, de um café, de um almoço, você já está ajudando. O morador de rua, você já está ajudando uma pessoa, dando uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, você ajuda, né? E a Vânia, e você deveria fazer isso, em vez de ficar criticando o nosso querido Alan dos Pios, que só faz ajudar, as pessoas, né? Eu não vejo indiferença nenhum, eu não vejo aproveitamento nenhum, né? Eu não vejo isso, nosso querido Alan dos Pios, eu só vejo o Alan dos Pios ajudando o Francisco, né? O Francisco, né? Leva o Francisco para passear, leva o Francisco para aniversário, né? Quando ele sai para passear, e leva, mas a pessoa não é obrigado ficar 24 horas com uma pessoa, a pessoa não é obrigado, né? Porque o cara tem esposa, né? Para cuidar da esposa, né? Tem seus afazeres para cuidar, então o cara não vai ficar 24 horas cuidando de uma pessoa, né? 24 horas cuidando de uma pessoa, e que também, na vida do Francisco, tem uma senhora que também ajuda, o Francisco, né? Que lava a roupa do Francisco, faz comida para o Francisco, né? E na situação do primeiro vídeo em que o Francisco foi encontrado, foi muito triste, né? Se não fosse Alan dos Pios na vida do Francisco, como seria? Se não fosse as pessoas que estão ajudando ele, né? Comprando remédio, comprando alimentos para ele, comprando roupa, o que que seria? Né? Será que o Francisco ainda estava vivo na rua? jogado na rua? Jogado na rua? Não é uma pessoa que tem problemas de cabeça igual o Francisco tem? Que o Francisco, ele tem uma mente de uma criança, né? O Francisco, ele tem uma mente de uma criança. Se já pensou a vida inteira a pessoa jogada na rua igual ele foi encontrado? Jogado na rua pedindo comida? Todo sujo? Né? Todo sujo, que nem foi encontrado pelo Alan dos Pios? E essa senhora que ajudou? Ele? Que eu agora não estou recordando o nome dessa senhora? Que ajudou também? Né? E graças ao Francisco que ele hoje tem. Tem um conforto, está mais gordo o Francisco, né? Que ele estava bem magrinho, né? O Francisco estava magrinho, desnutrido, né? Olha a diferença de hoje, do Francisco, do jeito que ele foi encontrado antigamente. Volta lá nos vídeos. Vani, você, volta lá nos vídeos, tá certo? Volta lá nos vídeos anterior, tá certo? Volta lá no passado e vê... E vê a situação do Francisco que foi encontrado. Antes de você julgar, veja o passado da pessoa. Veja a história da pessoa do passado. A situação que foi encontrado o Francisco. Né? Então, antes de alguém julgar, antes de você falar e for julgar, veja a história da pessoa. Veja o passado da pessoa. Não chegar ficando, metendo o pau, descendo a lenha, sem conhecer. Jamais eu vou fazer isso sem eu conhecer a pessoa. Sem eu conhecer a pessoa. Antes de falar alguma coisa. Antes de falar alguma coisa, né? Você precisa se informar, ver se aquela história é real, se foi verdade e não ficar inventando. É por isso, é por isso que muitos canais não vai pra frente, né? Não vai pra frente porque só fala mentira. Não fala a verdade. Não mostra a realidade. Né? Porque dos fatos eu só mostro alguma coisa. Tá certo? Quando eu vejo alguma falha no vídeo. Né? Quando tem denúncia, eu mostro o áudio, mostro o vídeo também. Né? Pra ter a credibilidade. Então, pra você, Ivânia, o que é credibilidade? Né? Você tem que falar a verdade. Tem que saber quem é a pessoa. Né? Antes de sair julgando as pessoas sem conhecer. Né? Então, antes de abrir a boca. Né? Antes de abrir a boca. Você tem que saber realmente da história da pessoa. Né? Você tem que saber realmente da história da pessoa. E não ficar falando da boca pra fora sem ter certeza, sem ter provas do que você está falando da pessoa. Então, eu trabalho com a verdade e trabalho com provas. Né? Sou contra a pedinte? Sim, sou contra a pessoa que é pedinte, que não tem necessidade. E quer PIX, quer doação para colocar o dinheiro no bolso, sem poder ajudar ninguém. Igual a Vânia dos Saudados estava pedindo, sem ter necessidade. O marido com saúde, né? O marido com saúde, ela com saúde, né? Não tem. Não tem condições de ficar pedindo. Ela já tem a boa monetização. Já ganha bem. Tem Youtubers que ganham bem. Então, não precisa ficar pedindo. Né? O marido com museu que ajuda pessoas. Caso de saúde. Aí sim. Aí tem o meu maior apoio. Né? Tem o meu maior apoio. Eu apoio, né? Em caso de doenças. Em caso de necessidade. Você ajudar a pessoa que está passando fome. Está passando dificuldade. Está doente. Precisa fazer um exame. Aí sim, eu concordo. A pessoa vir na plataforma e pedir. Né? Então, não vejo errado o nosso querido Alan dos Pios, né? Pedir ajuda. Né? Para poder ajudar pessoas. Igual o Francisco. Que foi jogado na rua. Foi alargado as traças. Né? Foi alargado na sarjeta. E o nosso querido Alan dos Pios foi lá e resgatou o Francisco. que estava passando por esse momento difícil, jogado na rua. Veja a diferença hoje do Francisco. E veja a diferença do vídeo anterior em que o Alan publicou do Francisco. Magrelo. Desnutrido. Sujo. E passando fome. Né? E esse anjo de Deus, Alan dos Pios, foi lá e resgatou. Junto com essa senhora. Que até hoje ajuda ele. Lava a roupa dele. Faz a comida dele. Né? Alan dos Pios faz a parte dele. De ajudar. Agora a pessoa, ela não é obrigada a ficar 24 horas com outra pessoa. Porque o cara tem esposa. Né? Tem esposa. Tem sua família. Tem seu sítio para cuidar. Tem sua criação de peixes. De gado. De ovelhas. Né? Então a pessoa tem os seus afazeres. Né? Para fazer. Do dia a dia. Né? Ele não vai ficar ali 24 horas com uma pessoa, não. Né? E graças a Deus o Francisco está bem. Né? Veja a diferença do Francisco como ele está hoje. E veja a diferença do passado. A situação que o Francisco passou. Veja a diferença. Então antes de criticar. Antes de criticar e falar merda. Falar besteira. Veja a história da pessoa. Veja o passado da pessoa. Vê o que é que a pessoa passou. Foi largada as traças. Foi jogada na rua. Então isso tudo conta. Né? Então veja. A história da pessoa antes de julgar, antes de falar alguma coisa. Para poder comentar alguma coisa. Veja o passado. Não invente mentira. Tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Aquele abraço. Olá a todos do canal. Adriano Araújo. Tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo. Assim, deixar igual o meu. Assim, ó. Top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo. Do meu amigo Natan Cabeleireiro. Tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho. Para vocês entrarem em contato. Aqui no Grajaú. Tá certo? Para vocês aí. Dar um talento no seu cabelo. E deixar assim. Igual o meu. Vou deixar aí a foto. Do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro. Tá certo? Vá lá. Dê o seu talento. Acerte o seu cabelo. Cortar cabelo. Tá certo? Enfim. Ele vai deixar você no Graja. Vai deixar bonitão assim. Igual Adriano Araújo. Natan Cabeleireiro. Tá certo? Tá bom? Valeu. Aquele abraço. Tá aí, galera. O contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.